Vou fazer uma análise aqui. Nesse momento que o Thanos sai do portal, ele tava com quatro joias do poder. E ele tava enfrentando o Homem de Ferro, Doctor Strange, o Homem-Aranha, Peter Quill. E ele tava enfrentando uma de suas filhas. Ah, tava enfrentando a Mantis também. E de fato, a luta tava bem difícil pra eles. Quase que eles venceram se não fosse o Peter Quill naquele momento onde a Mantis tava hipnotizando o Thanos. Ter dado um socão na cara do Thanos e ter cagado tudo. Agora vocês imaginem esse time aqui que é muito mais bem ordenado do que esse time que enfrentou o Thanos. Mas vamos ser justos. Não tava a liga toda, não. Como não estavam todos os Vingadores, vamos escolher seis personagens. Pega o Super-Homem. Pega a Mulher Maravilha. Pega o Batman. São três. Pega o Flash, que não tá aí. Pega o Marciano pra eles se comunicarem telepaticamente. Cinco. E pra fechar, pega a Zatana aqui, ó. Pra ter um membro que use magia. Esse time pode ter certeza que o Thanos não teria nenhuma chance de vencer.